Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON DBS Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Pessoal! Apply! Yes! Vamos ver? Ah! Boa! Olha a diferença! Pessoal! Ok! Dá-lhe assim, salta! Ui! Decida a caçada! Se for assim... Pum! Pum! Ah! Morri! Ok! A caçada! Ok! Não percebi muito bem o que fazer! Triângulo! Se fizer assim... Isso é assim... Espera! Temos de descobrir como é que ele faz... Ah! Bora! Bora! Ui! Caí na atrofia! Pessoal! Não sei jogar isto! Ah! Morri! Não sei jogar isto! Dragon! Bora! Pum! 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 Sem padrão! Sem padrão! Ops! Uuu! Ai que a saia vai da saia, meu! Tô precisando de isto só! Bora! Prove! Pum! Ops! Take! Bora, 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 se balaram! Ai, 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 ai! Ia fazendo cocó! Ah! Vai, 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 vai! Caraças! Ai, o quê? Bora! Isso! Não! Oh, shit! Oh, isso! Vai, vai, vai! Isso! Não! Consegui atravessar a farm! Ai, ai, ai! Olha só, Nick! Bora! Vamos! Vamos! Simpa dar! Vamos! Yeah! Nice! 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 Vamos! 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 Lá pra cima! Imaaaas! Ai, ai, ai! Morrendo! Nice! Não estamos a morrer! O que é bom! Não estamos a morrer! Deixa simpa dar! Bora, 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 bora! Ui! Estou na... Bora! Imaaaas! Imaaaas! Vou! Ooooo! Pera! Pera que eu pegar aquilo! Ahn! Nã! 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 Ai, shit! Bora! Bora! Pimas lá pra cima! O gajo faz o que pode, meu! O gajo faz o que pode! O gajo faz o que pode! Espera... Ia fazer assim? Como é que fazemos isto! Ok, nice! Se não, salvamos os coisinhos! Não sei o nome deles! Fala mal! Está engraçado o jogo! Vamos até para a próxima zona! Fique bem, aí! Fique bem, pequeno cara! Sonic e Tails vão receber seus amigos de volta! Sonic! Você trouxe esses animais de volta do Eggman? Só o único container que ele tirou o seu Eggmobile? Espera um minuto! Só o único? Fique bem! Eu lhe teria tudo de volta até agora! Salve o resto deles! Oh, eu gosto de pensar o que o Eggman está fazendo com eles! Estou nisso! Desenvolvido! Não sei se vocês quiserem ver mais depois, digam! Tem que dar aquele likezinho e dizer assim o que quer mais! Um gajo traz mais! Transformação 101! O que é uma maldade? Ah, ok! Ele está a fazer gajos maus! Está a pegar nos coelhinhos e está a fazer... Bichinhos maus! Sim! Sim! Sim, estou! Eu conquistei você, não é? E com a sua ajuda, não vou apenas governar o mundo, vou finalmente destruir aquele brilhante do Sonic! Eggman quer o pequeno Hedgehog destruído. Sim, bem... Ah, eu sinto que estou destruindo alguma coisa! Isso é o que eu quero dizer! Sempre pronto para uma luta! Porque você sabe que o seu luta será! Hehehehe! Você é doido! Traga-o e eu vou arrepi-o! Quando o Eggman está perdido, eu aprendi algo sobre o Eggman. Vai dar de certo! Oh Michael! Me dando algum erro! O하면서... 追ando a chance! Por que o Eggman... A contra da Ob gall Go... wirão! é hora de dar de certo! Se tem passa a mim aí! É hora de tomar umaFreego para o Eggman! O Brasil da slime de hobbies... O que está empanjo para o Eggman... Vamos tentar não inventar Nice Nice Apanhei tudo Nice Ah, ok Se nós matarmos os gajos Salvamos os bebês, olha Oh my god Ok, apanhamos uns Só quer dizer que Espera, como vamos fazer isto? Tão, tão, tão Exatamente Bunis I love bunis Vamos aqui acima Apanhar isto E aqui, alguma coisa acima? Oh, shit Já fiz bosta Deixa de ser burro Deixa de ser burro X quadrado, bora Opa Era Quero Passar Mais um Coelhinhos Mas pronto Vá Quero Olha Que Oc Parou Passar Passar Como O que é que é que é o Sonic Ronaldo? O que é que é que é o Sonic Ronaldo? O que é que é o Sonic Ronaldo? O que é que é o Sonic Ronaldo? Não, 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 não! Oh não, não, não! Ok, eu acho que descobri a cena. Eu ao bocado estava a acertar à toa, mas eu depois deixei de conseguir acertar. Vamos então outra vez. Metei moeda, vamos atrás do gajo. Vamos matar o gajo. Que fácil, né, pessoal? Olha ali, olha ali, a pensar que aquela era tipo uma lua ou um sol. A lua, vá. Afinal, é a versão do gajo. Vá-lo na mão! Apenas-lhe, Hedgehog! Uh, o que é que vais fazer, o que é que vais fazer, o que é que vais fazer? Uh, agora está irritado, agora está irritado Oh, não, 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 toma Toma Toma, toma Toma, vamos fazer alguma coisa, ok Anda, anda Nice Oh, shit, bora, bora, bora Na, na, na Ah, não, ah, que shit Oh, shit, oh, shit Toma, toma, toma Conseguimos Você vai ter sorte esta vez Yes Easy Easy, a terceira foi de vez Qual foi a quarta? Não interessa, o que interessa é que conseguimos passar Tinha tática, tinha tática Que estava a fazer um bocado à toa Mas pessoal, espero que tenham curtido Se quiserem ver mais de Sonic, digam aí Uh, like sim, subscrever E fui! A A O O E aí